Muito bem Alex Santos, saímos dos estúdios da Santa Cruz FM e eu vim conferir aqui as ofertas de pertinho do Renascer, Rede RN, Supermercado, Luiz, Ricardo, bom dia Luiz, hoje não é o Edmilson, mas nós estamos aqui para falar de ofertas, de preço baixo. Bom dia João, bom dia ouvintes, hoje não é Edmilson, é João, ele saiu de lá, veio visitar a gente aqui e também o galo está um pouquinho diferente, é porque a gente não tem como mostrar aqui, mas o galo criou até cabelo, sabe? O galo está com cabelo? Ah não, o gavião. O gavião está com cabelo, o gavião está aqui atrás das câmeras. É que está ali nos bastidores ali. João, vamos lá, vamos começar aqui. O que você tem aí para a gente hoje? Como já é conhecido de todo mundo, a gente está aqui toda quinta-feira, na quinta a gente fala ofertas quinta, sexta e sábado, relembrando, oferta de açougue e hortifruti, quinta, sexta e sábado, oferta do encarte demora mais um pouquinho. Vamos começar aqui pelas ofertas do hortifruti. No hortifruti aqui, João, a gente vai ter ofertas que vai até sábado. Vamos estar com cenoura, cenoura R$ 7,99 o quilo, batata inglesa R$ 4,89, pimentão verde R$ 5,99 o quilo, abacate, na oferta ainda, viu? R$ 4,69, laranja-peira R$ 3,99 e amacaxeira R$ 2,69, viu? Esse aí até sábado? Esse aqui é até sábado, quinta, sexta e sábado. Aí vamos para o outro do açougue também que é até sábado. Costela mindinha R$ 14,99, costela mindinha, viu? Patinho de sol R$ 25,99, carne moída R$ 18,99, colchão mole verde R$ 29,99 e a galinha pequena R$ 5,49, galinha pequena dá que delícia, viu? E aqui o pessoal corta ao gosto do cliente, né? Se é para churrasco, se é para o almoço, enfim, se é para farra, aqui o pessoal diz como que é o corte. Isso, aqui a dona de casa, o cliente, ele chega e escolhe, ele diz, não, eu quero um corte aqui, João chega aqui, ele diz, rapaz, João é estragado, João chega, eu quero um corte aqui, três dedos, pode cortar a picanha aí com três dedos de espessura, que eu quero assim. Ele gosta só daquela bem gordurosazinha e para lembrar da picanha, olha, o Edmilson não veio hoje, mas eu lembrei da picanha com casca dele, viu? Picanha com casca do Edmilson. A picanha com casca do Edmilson, que estava ali de R$ 19,99, vai estar agora, a partir de agora até sábado também, R$ 17,49, viu? Picanha com casca, é bom lembrar, é o ovo. Ovos brancos com 30, viu? Ovos brancos com 30, R$ 17,49. De hoje até sábado também, viu? Essa oferta também é até sábado. Lembrando, estacionamento, maior conforto para você comprar, fazer suas compras da semana, do mês, da quinzena, aqui na Rede RN, né, Renascer Supermercado. Isso, você vem aqui na Camila José da Rocha, 63, antiga endereço da Rádio Santa Cruz, né, o primeiro lugar da Rádio Santa Cruz foi isso. Bem aqui de frente, vem aqui, deixa o seu carro ali em estacionamento, embaixo, senão quando sair vai estar ali bem friozinho, sem o sol, aproveita e faz suas compras. E esse encarto agora, João, esse aqui, ele começou dia 10, certo? Esse aqui é o encarto que está valendo em toda a rede. Ele é do dia 10 até o dia 17, tá certo? Só recebeu esse encarto em casa. E esse encarto aqui vai estar sendo entregue nas casas. Quem não pegar ele em casa, quando chegar ali na recepção, só retirar que já está ali disponível para vocês. Nesse encarto aqui, a gente vai estar com leite aurora, o de 200 gramas, R$ 5,99. A gente vai ter vinagre a partir de R$ 1,19. Temos aqui também o papel higiênico com 12, o folha dupla R$ 9,99, o Fofex. Temos aqui também o carré suíno, R$ 14,99, feijão carioca a partir de R$ 5,99, coxa com dorsal a partir de R$ 7,49, entre outras coisas que não dá para falar tudo. Mas o interessante é você vir aqui e ver que além de você ver esse encarto aqui, você vê outras ofertas que tem na loja. Muito bem. Luiz, já tenho que voltar para o estúdio já. Já tem que voltar. Olha, o cara veio só prestigiar a gente aqui hoje, já tem que voltar. Já tem que voltar. Mas antes de voltar, ele não vai perder o Zalo, não. Pode ficar à vontade. Pronto. Os alôs aqui, Dona José Fonoff, Cito Feijão, Dona Irene, Sr. Ricardo Guaxi do Roçado, Muquinho também, que liga todo dia, viu, Muquinho? Todo dia. Fátima da Boa Vista, todo mundo aqui. Um alô para todos vocês. Valeu, Luiz. Um abraço. Grande Ricardo. Luiz e Ricardo aqui participando, falando das ofertas desta quinta-feira até sábado. Muita coisa boa, é só você vir conferir para encher o seu carrinho com muita economia, claro, conforto e qualidade e preço especial aqui na Rede RN Renascer Supermercado. Alex Santos, já estou aí no estúdio, Alex Santos.